Isso que você tá falando é muito importante. Isso daí é inteligência emocional? Não sei. É, claro que é. Você tá dominando as suas emoções. Inteligência emocional é o seguinte. Ó, o que as pessoas... Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais. Não importa como o outro age com você. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas ele mente. Ah, mas ele me engana. Não importa se a pessoa mente, se a pessoa engana. Não importa. Você não pode mudar ninguém. Você não pode mudar o que o outro vai falar. Ah, eu não posso mudar o que você quer falar agora. Eu não tenho um controle disso. O que eu posso fazer é... O que eu vou fazer com o que você está me oferecendo? Esse é... Mas é um negócio chato. Ninguém quer fazer isso. É filosofia, né? Filosofia? Ninguém quer viver. Ninguém quer viver assim. É filosofia. Ninguém quer viver assim. Porque é chato. Não. Você fazer aquilo que... Você olhar... Eu falo, você sair do seu corpo. E se olhar... E olhar o quão bom ou quão ruim você é para si mesmo... Isso dá trabalho. Dá. É uma consciência emocional... E é um trabalho inteligente. É. Só vai fazer isso. Quem é inteligente? Bom... Eu... Estou falando aqui. Está gravado. Está se identificando como inteligente. Não sei. Está gravado. Está gravado. Está gravado, pessoal. Está gravado. Está gravado. Está gravado. Está gravado.